É ou, é ou Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado Já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro Tem o pé aparentado Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Bem-vindos ao Brechó Musical E aí galera da E.O. Hoje é terça-feira e muito me Alegre o dia de Brechó Musical E o Brechó Musical de hoje é um programa bem especial A gente vai falar de um artista que chama-se Antônio Villerrois Um dos maiores compositores gaúchos Então, vou compartilhar com vocês um momento lindo, tá? De música genuinamente brasileira, de qualidade Feito aqui no Rio Grande do Sul, tudinho, tá? Esse DVD, vou contar a história Foi gravado no Teatro São Pedro Com direito a uma grua lá dentro Eles usaram todos os pedacinhos do teatro Ficha técnica, então! A escalação desse time foi assim Antônio montou uma banda base Com acompanhamento da Orquestra de Câmara Do Teatro São Pedro No Teatro São Pedro Sobre a regência de Antônio Carlos Borges Cunha E que já faz um trabalho lindo de parceria Assim, voltada para a música popular brasileira E orquestra Através dos arranjos do seu filho Que é o Wagner Cunha Um queridaço, mas um grande arranjador Aqui do Rio Grande do Sul Especialmente para essa parte de orquestra, né? Inclusive, alguns arranjos muito especiais Um que eu amo de paixão Que foi o arranjo de garganta Que foi feito em clima de tango Pelo Mônico Aguilheira E essa banda base Ela trouxe do Rio de Janeiro O irmão de Antônio Gastão Trouxe de Minas Gerais O batera Lincoln Shape E os dois tocam com Milton Nascimento Tocaram com Milton Nascimento durante muito tempo Bituca Ainda tivemos um naipe de metade O qual eu fiz parte junto com o Jorginho Trompete Foi uma delícia Jorginho de Flugelhorn e eu de flauta Muitas guloseimas, como diz João Donato Para as flautas No piano Tivemos nosso queridíssimo e majestoso Filho de Paulo Dorfman Michel Dorfman E seus solos deliciosos Antônio Villarroal Os violões Esse era a banda base Que era bateria, baixo, piano, violão e naipe de metais Tivemos ainda a direção de Renato Falcão Vários arranjadores Foi produzido pela Peak Music Selo da Warner Music Eu amo esse trabalho aqui Ai, todes Vamos começar a escutar esse DVD aqui Que é simplesmente uma joia Sinal dos tempos pra vocês Olha só Vou começar Um sinal dos tempos É isso aí mesmo Não é a primeira música do programa É a segunda Mas é quem dá o nome Pra esse trabalho lindo Curte aí Na E.O. Toca aí, Julinho Toca aí, Julinho Toca aí, Julinho Põe aí pra gente ouvir Sinal dos tempos É preciso fazer uma canção Um trato, uma entrega, uma doação É preciso a chuva escura à noite A solidão É preciso tudo agora Um dissabor, uma vitória, uma confissão A voz de um instrumento e a tua mão Que nos faz acordar Que nos faz acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar É preciso mergulhar mais que mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam, não Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Os tempos não voltam Não voltam É preciso alcançar outra estação Mesmo com sono, mesmo cansado, solto como um cão É preciso sol, a rua, a tarde, a multidão É preciso atravessar lá fora Um corredor, um rio, um da história, uma revolução O caos e uma palavra nova, um sim e um não Que nos faça acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar É preciso mergulhar mais que mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Não Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Não É preciso acertar a direção dos pés É preciso mergulhar mais que mil pés É preciso mergulhar mais que mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Não voltam É preciso alcançar Outra estação Bem gostoso É uma coisa surreal Assim Olhar para Para maturidade Sabe Para Sofisticação Para elegância da música brasileira Antônio para mim é um artista Que Bom Eu falo dele como artista gaúcho Porque ele é um artista gaúcho Hoje Reside novamente aqui em Porto Alegre Antônio sempre olhou para a arte como um universo em expansão E sempre quis compor para a personalidade de artistas diversos E sempre foi atrás dessas parcerias Então é uma pessoa que é um trovador, um itinerante, um viajante E por isso mesmo eu tive a oportunidade de receber um Antônio várias vezes Morei um tempo estendido na Europa que foi um período de 11 anos 11 anos é um tempo bacana para a gente construir uma plataforma do qual a gente pode realmente acolher as pessoas que estão tentando abrir os mesmos espaços Então a gente tem contatos, a gente tem estruturas, tudo isso a gente pode compartilhar E com isso mesmo eu tive a oportunidade de receber e produzir vários artistas também brasileiros E a gente teve uma receptividade, especificamente na Áustria, onde eu vivi, assim, grandiosa, assim, sabe? Em ambientes muito especiais, assim, tocando para os artistas de lá de verdade As pessoas que são propositivas E é muito orgulho, sabe? Saber o quanto precioso é o nosso trabalho, especialmente fora do Brasil No Brasil todo mundo está acostumado a ouvir a música brasileira Talvez ele não saiba dar o valor de fato Mas isso tudo que a gente está ouvindo aqui, compartilhando aqui enquanto história É de uma riqueza, de uma grandeza Então, Antônio subiu várias vezes Subiu sozinho, subiu com Gelson, subiu com Juntos A gente sempre acolhendo Antônio sempre, quando ele me ligava e fonte Eu já sabia que estava bom, Antônio Numa dessas conversas e acolhidas Antônio compôs na minha casa Uma das bossa-novas mais incríveis do planeta Chama-se São Sebastião Ele estava lendo 100 anos de solidão Eu morava no 5º distrito, na Grugace E ele ficou lá em casa, eu acho que coisa de um mês e meio, talvez E ele estava totalmente abduzido pelo livro E ele passou esse tempo todo trabalhando em cima da música E eu vi a construção desse trabalho Assistindo o quanto cada detalhe interessa Antônio fica às vezes perseguindo uma palavra E ele passa um tempo atrás exatamente do que ele quer dizer Às vezes ele muda toda uma estrutura Para conseguir abstrair melhor a ideia De onde ele quer chegar Bom, aí você imagina o seguinte Construir uma linguagem enquanto artista Eu já acho a missão mais complexa É o que estabelece uma identidade É o que constrói o teu espaço de fato Mas aí Eu fiquei realmente muito orgulhosa Porque eu estava muito próxima do Antônio Tentando dar suporte Porque Antônio nessa época morava no Rio de Janeiro E não tinha uma estrutura aqui Ele acabou tendo que locar um carro Mas antes disso A gente fez todo um trabalho de pré-produção Que eu carregava ele para lá e para cá Ele não teve uma equipe Antônio visualizou e construiu esse vídeo Que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar hoje aqui No Brechó Musical Eu tenho um baita orgulho de tudo isso Porque as composições são maravilhosas Mas elas vieram assim ainda Embaladas para presente Assim com essa sonoridade de uma orquestra Dentro de um teatro assim tão majestoso Aos cuidados de um maestro Que vinha trabalhando com o distanciamento da música erudita Somente dentro do ambiente erudito E já vinha acompanhando uma série de artistas E os arranjos E os convidados Bom, eu simplesmente Vi o Antônio em estado de atenção absoluto Sabendo exatamente o que ele precisava No dia do show foi Eu fiquei Realmente assim Eu fiquei muito orgulhosa de olhar para tudo isso Porque o investimento foi muito alto Antônio bancou esse investimento Ele sabe quando tu entende Que a pessoa está simplesmente atenta A tudo Ou seja Num estado absoluto de atenção Para conseguir transmitir para vocês Exatamente aquilo Ele sabia As câmeras Ele sabia Da luz Ele sabia das marcas Ele tinha pensado Em tudo que ele gostaria De compartilhar com as pessoas Olha Tudo isso é de uma complexidade Vocês não fazem ideia Dediquem um pouquinho do tempo de vocês Para escutar tudo isso Que vocês vão ouvir agora Curtam aí Uma das boças novas Mais maravilhosas do planeta E para mim Uma canção Que representa o Rio de Janeiro Como muito poucas Ele percorre todos os cantinhos do Rio Com um encadeamento melódico Harmônico Uma das nossas músicas Mais nobres Da nova geração São Sebastião Para vocês Curte aí São Sebastião Tua cidade tem as curvas Quais as curvas De um nobre violão Não será razão De tanta música bonita Ter se feito em tua mão Ó Pai Odé Protege as matas Que circundam Esse altar Que da maré Vazante ou cheia Já se ocupa em amanjar São Sebastião Do Rio flechado Em seu peito Atravessado Pelas setas Dos seus filhos Queira Deus Que os meninos Achem a trilha Nos seus trilhos Inspirados Na beleza Do seu verde O seu anil E mereçam A cidade Estandarte Do Brasil E que outros mil poetas Venham te cantar Meu Rio São Sebastião Tua cidade Cor de rosa Fez da prosa Um belo samba De noel Se eu fosse Gardel Cantariam tango Pelo tanto Dos encantos De Isabel Ó meu Santo Almer Se alguém duvida Passa os olhos Pela urca E o sul maré Onde Imperatriz Beijou a flor Corta a bandeira Da cidade Mais feliz São Sebastião Do Rio Flertado Ribeirão Puro Encantado Só no casco Dos navios Te naveguem As mais belas E os mais belos Dos bravios Nessas águas Que fizeram de machado Suas letras imortais Entre copas De salgueiros E mangueiras Tropicais E que novas musas Venham te inspirar A paz A paz A paz A paz A paz São Sebastião Do rio flertado Ribeirão puro encantado Sol no casco dos navios Te naveguem As mais belas e os mais belos dos bravios Nessas águas Que fizeram de machado Suas letras imortais Entre copas De salgueiros e mangueiras Tropicais E que novas musas Venham te inspirar A paz A paz Ela não sabe dizer adeus Mas não partilha dos sonhos meus Já não me segue pra onde vou Diz que não dói porque é minha dor Ela não sabe dizer que não E desatina o meu coração Saiu do tempo, desafinou E o que era belo perdeu a cor Tudo fica frio Por dentro e fora Alguém sorri quando um outro chora Por onde anda o meu bem querer Desce dessa nuvem E vem embora Já nem sei bem quem sou eu agora Algo de mim ficou em você Algo de mim ficou em você Ela não sabe dizer porquê Mas desconcerto o meu abc Onde era claro fiquei sem ver Me machucou Diz foi sem querer Ela não sabe tão bem de mim E descompassa o meu tamborim Se ando longe ou se vou ficar É a saudade que vai falar Tudo fica frio Por dentro e fora Alguém sorri quando um outro chora Por onde anda o meu bem querer Desce dessa nuvem Vem embora Já nem sei bem quem sou eu agora Algo de mim ficou em você Ela não sabe dizer que não E desatina o meu coração Saiu do tempo Desafinou E o que era belo Perdeu a cor Tudo fica frio Por dentro e fora Alguém sorri quando um outro chora Por onde anda o meu bem querer Desce dessa nuvem Vem embora Já nem sei bem quem sou eu agora Algo de mim ficou em você Bom, aí tem as participações especiais Que são muito especiais Eu não conhecia João Donato João Donato eu conhecia dos livros de Bossa Nova Das histórias de Bossa Nova Quando eu estudei na universidade Né, Nini? Então João Donato pra mim era um Um famoso Uma pessoa que fazia parte da minha Construção enquanto artista E aí Antônio me deu a oportunidade De conviver alguns dias com essa figura Porque a gente teve Alguns dias de pré-produção Que foram muito importantes E nesses dias A gente ensaiou Ensaiou marcas Ensaiou Os arranjos E fez o trabalho de iluminação Tinha todo um conceito muito importante E todo o trabalho de pré-produção Porque na hora do show Já era Então Foi ali que João Donato escreveu Na cabeceira do palco Os arranjos da paz Foi uma das músicas que a gente tocou Que foi Esse tema tão conhecido de todos Que é uma parceria de Gilberto Gil Com João Donato E Gente Foi É muito difícil A gente descrever pra vocês Esses momentos que são Compartilhados juntos Assim Porque João começou a fazer o arranjo No hotel Ele passou dias dizendo Bah Eu tenho que fazer aquele arranjo Bah Eu tenho que fazer aquele arranjo Mas ele começou um dia A fazer no hotel E terminou realmente Como eu tava dizendo pra vocês Na cabeceira do palco Assim Ele tava com as pernas Na parte da plateia E escrevendo nas partituras Assim Usando o palco mesmo Assim Como se fosse uma mesa Uma bancada E ele olhava praquilo tudo E dizia assim Ai, mas eu tenho que fazer Mais umas guloseimas para a flauta Ele falava Guloseimas E vocês podem ver do jeito Na forma como ele toca O prazer E a forma como ele realmente Se joga pra dentro De tudo isso que tá acontecendo São pessoas ilustres Que construíram a plataforma Do que existe de melhor Na nossa música E hoje essas gerações Se reorganizando juntas Que é o Antônio Assim De uma forma tão Surrealmente Elegante Compartilhando com vocês A primeira parceria dos dois Música de gravador Vamos ouvir Essas duas músicas agora Hein? Pra você aí Da E.O. A paz E mundo Agora eu queria chamar ao palco Uma pessoa que foi bastante importante Na minha formação musical Direta e indiretamente Nosso querido Iluminado João Donato Aplausos 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 A paz A paz Invadiu o meu coração De repente De repente me encheu de paz Como se o vento Como se o vento de um tufão Arrancasse os meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz A paz Fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão Fez nascer o Japão na paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só aquela faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim No lamento de tantos áis Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só aquela faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos áis Onde o fim da tarde é lilás Onde o fim da tarde é lilás Onde o fim da tarde é nesta Onde o fim da tarde é lilás Onde o fim da tarde é Lew IU alla Z Quando alguém me apresentou Essa moça tinha um jeito raro De quem sabe muito bem o que querer Ela não me distratou Mas era como se tivesse Uma fortaleza para defender Na janela tudo era uma tela Tudo cena, lua plena Pronta para nos aproximar Mas o quadro não foi esse não Eu vi sua mão já no botão No hall, sai do elevador Tomo um carro e sem ela a rua volta Sua escuridão habitual de quase se perder Mas não cultivo a dor Vou tocando a vida do meu jeito Sempre muita coisa para se fazer Na janela a lua é bela O mundo é dela Tudo cala quando ela vai falar Mas não ouço ela falar Porque sempre o que eu ouvi foi não E um outro não E não, e não Um vão Um vão Quando enfim se desarmou Era outono e eu sentia que algo novo e bom estava por acontecer Música no gravador Uma brisa leve e eu sentia sua pele em ondas de muito prazer Na janela agora é ela Nada é tela Tudo cela Nossa sorte Quanta sorte no sorrir Já não troca mais o sim por não E eu dou razão É bem melhor deixar rolar Essa paixão Música no gravador Quando enfim se desarmou Era outono e eu pressentia que algo novo e bom estava por acontecer Música no gravador Uma brisa leve e eu sentia sua pele em ondas de muito prazer Música no gravador Na janela agora é ela Nada é tela Tudo cela Nossa sorte Quanta sorte no sorrir Já não troca mais o sim por não E eu dou razão Música no gravador Música no gravador Amém. Então, essa parceria começou assim. Antônio foi assistir um show, Minas Gerais, de Ana Carolina. Impactou. Simplesmente sentiu o poder da voz de Ana Carolina e saiu correndo atrás de um papel e uma caneta. Conseguiu numa cafeteria um pedaço, eu acho que um guardanapo, inclusive. Foi ali, sentou num cantinho ali, escreveu direto essa letra, acredito. Aí foi até o camarim pra se apresentar pra Ana e chegando lá, Ana já conhecia os trabalhos anteriores de Antônio. Trabalhos que a gente já falou a respeito na semana passada. E ficou muito feliz pelo encontro e conversaram e foi uma delícia. Antônio tirou o guardanapinho do bolso e disse, olha Ana, eu escrevi uma letra pra você, põe uma música aí. Bom, eu sei que passou um tempinho assim, um pouco, um tempo pequeno, mas Ana retornou a ligação pedindo que Antônio entregasse a música pronta. A música fez parte do primeiro álbum de Ana Carolina, não tinha sido escolhida como música de trabalho, mas foi a música que estourou no Brasil inteiro e chama-se Garganta. Surreal! Então, agora a gente vai ouvir Garganta no trabalho de Antônio Villarroa. Antônio, como já tinha tanta força naquela versão de Ana Carolina, pediu pra Mônico Aguilhera fazer um arranjo em formato de tango. O Mônico viveu muito tempo no Rio de Janeiro, da onde Antônio conhece, se conhece pessoalmente, são grandes amigos. E o Mônico é um arranjador absoluto, entendeu? Uma pessoa que, um maestro, um grande músico. E eles acabaram resolvendo construir uma versão em tango dessa música, do qual eu tive a oportunidade e o prazer de participar no arranjo. Não é uma delícia tudo isso, gente? Curtam só! Que sofisticação esse arranjo! Pra vocês aí, Garganta! Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doito de gritar. Minha garganta arranha tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Não te faz de santa! Isso é muita cara dura! Isso é muita cara dura! Vim com toda essa candura pra me conquistar! Essa tal beata eu já vi na rua, não inventa essa postura só pra me agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. Sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Para você que está chegando aí agora, o programa de hoje, Brechó Musical, está falando dessa pérola, um DVD maravilhoso de música brasileira da mais alta qualidade, composições todinhas de Antônio Villeguá, compositor gaúcho, morando hoje em Porto Alegre, mas um daqueles trovadores ciganos, viajantes, itinerantes, que já viajou bastante pelo mundo, que já viveu muito tempo no Rio de Janeiro, que conhece o Brasil com propriedade e que gosta de compor para os artistas a partir de uma relação de maior intimidade que ele vai gerando com esse artista e querendo, de alguma forma, representar através da composição dele a vertente desse artista de falar sobre si mesmo, sobre o seu trabalho. Então, por conta disso, é um compositor que já compôs para mais de cento e tantos artistas, artistas enquanto parceria ou então dentro dos trabalhos. Nessa lista está Ana Carolina, Preta Gil, João Donato, Alegre Corrêa, todos os gauchinhos aqui, Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves. Bom, e falando mais dessa parceria, Antônio Villarroa e Ana Carolina, é óbvio que tinha que ser uma das participações especiais. Ana veio especialmente para esse show, veio com toda a estrutura de produção dela, era umas quatro, cinco pessoas em volta, Ana no meio. Uma pessoa incrível, sabe? Uma artista realmente com um carisma, uma força e uma facilidade para fazer o que faz. E o encontro desses dois é muito mágico, gente. Vocês vão ter oportunidade de escutar isso agora. Eles são praticamente irmãos. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles, assim, ao vivo. Quando eu tive, em 2009, a convite do Antônio no Rio de Janeiro, eu acabei passando alguns dias na casa de Ana Carolina e eles produzem em tempo integral. Os encontros são ou rodinha de jam, ou seja, gente tocando coisinhas e mostrando coisinhas, ou então sentados numa mesa, trabalhando em cima de alguma composição em parceria. Bom, então é isso, gente. São parceiros de verdade, são pessoas que se amam, que se gostam, que olham para coisas muito... As intimidades de ambos, assim, dizem respeito, né? Então, o processo de criação e os olhares, assim, os encontros são muito mágicos. Então, para vocês agora, um pouquinho de Antônio Villejois e Ana Carolina, nesse CD aqui, Sinal dos Tempos. Vim gastando meus sapatos, me livrando de alguns pesos, perdoando meus enganos, desfazendo minhas malas. Vim, achei que eu me acompanhava e ficava confiante. Outra hora era o nada, a vida presa num barbante. E eu que dava o nó... Eu lembrava de nós dois, mas já cansava de esperar. E tão só eu me sentia e seguia a procurar... E se algo, alguma coisa, alguém que fosse me acompanhar... Se há alguém no ar... Responda seu chamar... Alguém gritou meu nome... 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 Alguém gritou seu chamar... Alguém gritou meu nome... Ou eu quis escutar Eu quis escutar Eu quis escutar Alguém gritou meu nome Ou eu quis escutar Se há alguém no ar Responda seu chamar Alguém gritou meu nome Ou eu quis escutar Eu quis escutar Não vou viver Como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho Aonde vou Às vezes ando só Trocando passos com a solidão Momentos que são meus Que não abro mão Já sei olhar o rio Por onde a vida passa Sem me precipitar Sem me precipitar E nem perder a hora Escuto no silêncio Escuto no silêncio Que há em mim E basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar A lua vai banhar A lua vai banhar Esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a lua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar A lua vai banhar A lua vai banhar Esse lugar Eu vou lembrar você É Mas tenho ainda Muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz E ainda não cumpri Palavras me aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio o que há em mim e basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você A lua vai banhar esse lugar Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Bem-vindos ao Brechó Musical É ou 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 Sapo que chama chuva E que diz que É ou é ou